Como é que você lida com expectativa diante de uma coisa nova? Depois que eu já tomei muita mordida, eu criei uma estratégia pra mim. Ah, boa. E a estratégia pra mim é... Cara, pra eu aprender alguma coisa, eu acho que demora anos. Quando eu entro numa coisa que eu quero realmente aprender, eu não acho que eu vou ficar foda nisso com menos de 5 anos. Pra começar. Então, minha expectativa como faixa branca é muito pequena. A minha expectativa começando é só estar no jogo. Continuar estar no jogo. Por isso que eu tenho a expectativa de primeiro frequência e depois excelência. Você vê eu falando isso em três maneiras diferentes. Primeiro, você tem que ser frequente pra ser excelente. Os caras já entram com a expectativa de ser excelente. Não, não. O meu objetivo é ser frequente. Independente da excelência. No conteúdo é assim. No lançamento é assim. Tudo é assim. No foil é assim. Primeiro tem que ser frequente e depois ser excelente. No crossfit é assim. Na dança é assim. Nas artes marciais é assim. Primeiro tem que ser frequente. Outra maneira de falar primeiro frequência e depois excelente. Feito é melhor que perfeito. Eu tô falando. Frequência é o primeiro passo da excelência. Em outra palavra. E como a Mari Faze fala. Primeiro faz, depois melhora. Mas é primeiro faz, depois melhora. Não é pensa pra fazer perfeito. Não. Você faz, depois melhora. Não tem outro jeito. São três maneiras de falar o que rege a minha vida. Primeiro faz, depois melhora. Frequência é melhor. É a mesma coisa explicada de uma maneira diferente. É o mesmo princípio por trás. Então, minha expectativa é muito longo prazo. Agora, eu tenho paciência. Mas eu não acho que paciência é o jeito que as pessoas definem como paciência. O que é paciência? Tem gente que pode interpretar paciência como sentar e esperar acontecer. Tô sendo paciente, não tô? Sento embaixo de uma árvore até que um dia o seis e sete venha do além. Isso pra mim não é paciência. Eu sei que pode até ser. Meu, paciência é mais, tem a ver mais com persistência. É fazer por um longo prazo, mesmo sem ter resultado. Isso chama-se persistência. Eu não acredito na paci... Eu acho que paciência é persistência, no meu conceito. Não é paciência. Dois tipos de paciência. Teve uma clássica... Uma pessoa muito persistente é a Luciana Fiô. Entrevistei ela num podcast Faixa Preta também. E a Luciana Fiô levou quatro anos pra chegar à Faixa Preta. Tem gente que leva um. Tem gente que leva mais. E a gente chama ela de tartaruguinha. Porque ela faz as coisas no tempo certo dela, mas ela faz constante. E aí um dia uma aluna do Fórmula, no evento ao vivo, falou assim... Nossa, Luciana Fiô, eu também sou tartaruguinha. Que bom, eu me identifico com você. Aí ela falou assim... Ah, é mesmo? E o que você já fez na fórmula? Ela falou assim... Ah, ainda não fiz nada. Ela falou assim... Ah, opa! Então, você não é tartaruguinha não. Você é uma pedra. Ela virou... É diferente você fazer um pouquinho de cada vez. Ah, como é que a tartaruguinha consome a fórmula? Cinco minutos por dia. Como é que a pedra consome a fórmula? Espera amanhã. Tá entendendo? É diferente uma tartaruguinha de uma pedra. E o coelhinho consome tudo no primeiro dia. Então, eu acho que... No 6 em 7, você tem que ter persistência. Com paciência. E cara, se eu te falasse que demoraria dois anos pra você aprender essa parada. Já pensou se você tivesse dois anos atrás? Você sabia fazer isso. Sabe fazer isso. Pro resto da vida. O dia que você quiser imprimir dinheiro. O dia que você quiser fazer dinheiro, você vai mandar um e-mail. Só isso. Só que você tem que aprender. E demora. Não é que demora. Pra algumas pessoas é muito, pra outras pouco. Mas você tem que ter persistência. Paciência no sentido de persistência. Mas não nesse sentido de paciência e de ficar esperando. Cara, dia 18 de maio eu vou abrir uma turma da fome. Vou abrir. 18 de maio. Pra com calma explicar o passo a passo sequencialmente. Tá aí. Você vai ter paciência pra que um dia a coisa acontecer. Você vai ter... Vai ficar... Vai fazer. Acontecer. Tá entendendo? É diferente. Tô? Não. Cara, foi... Tem uma frase que quando eu fazia catequese falava muito, né? Você tem que fazer a sua parte. Não adianta esperar uma intervenção divina se você não tá fazendo a sua parte. Não adianta esperar brotar um 6 em 7 do jardim. Ou esperando que ele vai brotar de você só escutar essas lives. Não vai. É um processo. Mas a ação... É importante. É importante.